Salve, salve família, beleza? Droid na área trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, moleque. Vamos que, vamos que é nóis! Olha que nóis de novo, meu parceiro. Se inscreve no canal aí pra dar aquela moral pra nóis, tá ligado? Não vai cair o dedo de boa. Inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Deixe seu like, compartilhe este vídeo. E aqui vamos nóis, né mano? Novamente aqui trazendo pra você Dark Days. Onde a gente tá aqui tentando sobreviver, né mano? Porque realmente tá meio complicado. Faz tempo que eu não jogo. E eu só tô jogando agora quando realmente eu estou... Vamos pegar o bagulho aqui. Só estou jogando só quando... Aqui ó, dá pra jogar uma parada aqui. O que eu faço aqui, mano? Eu não manjo, tá ligado? Eu sei que tem como você... Fazer as paradas aqui, mas... Tá insuficiente ainda, beleza. Eu vou encontrar. Vamos dando um rolê no mato aí. Quebrando uns galhos. Vamos ver se tem como quebrar a árvore aqui. Hum, tudo machado. Caraca, mano. Olha que da hora, família, ó. Aqui, mano, tem tipo um helicóptero, tá ligado? Que deve estar em construção. Ele deve estar quebrado, óbvio, né? Dá pra ver que ele tá meio caidaço aqui. Mas tá vendo? Precisa encontrar as peças, mano. Pra gente estar montando ele novamente. E fazendo ele funcionar, mano. Então, tipo... A gente conseguir encontrar todas as peças, a gente bota ele pra funcionar novamente. E aí também daí vem o carango, tá ligado? Que tá paradaço aqui, ó. Vem uma pegada. Precisa encontrar também as peças dele pra ir montando tudo certinho. Tem uma caixa fria aqui, mano. Aí aqui tem mais um carro. Então, a gente tem todos esses... Tem esses três veículos aqui, né? Tem essa Hammer aí. Aí tem esse carro aqui. O helicóptero. Se eu não me engano, tem mais um ainda. Se eu não me engano. Então, tem bastante coisa aqui, mano. Vixe. Ah, aqui a moto que eu tinha visto aqui, ó. Tem a moto também que dá pra gente montar ela. Eu acho que a moto vai ser mais fácil, tá ligado? Porque eu acho que precisa de menos peças. Então, talvez a moto seja mais fácil montar. Tem um robôzão aqui também que a gente usa aí a de combate, tá ligado? Você pode ir pegando as paradas aqui, ó. Pra poder ir. Vamos no barraco. Dá pra você ir construindo também aqui o barraco. A caixa pra nos guardar aqui as paradas. Vou deixar só a bata de chocolate pra gente comer. Corta pra gente ir. Árvore. Pedra. Comida, deixa. As madeiras. E a gente tá construindo o barraco aqui, ó. Mais ainda. Aqui você faz a plantação, tá ligado? O jogo não tem nada pra plantar, mano. Tem que sair procurar, né, mano? Não tem jeito. Ah, estamos construindo a nossa casa, construindo o nosso local aqui de segurança. Tá vendo? A gente pode usar todo esse espaço aqui, ó. Pra fazer a parada. Vou pôr a porta aqui, mano. Vou pôr a parede. Que porta já tem. Beleza. Pronto. Agora a gente já fechou a casa. Agora a gente já... A portinha. Tá fechadinha agora aqui. A gente aqui dentro da casa, a gente vai aumentar ela depois. Por enquanto é só isso, né? Por enquanto pelo menos a gente já tem fechado. Já tá mais seguro. Só que a gente precisa continuar colhendo as paradas aqui, tá ligado? Pera, não dá pra criar aqui, ó. Não, ainda falta, hein. Quer uma escadinha? Será que sobe? Não. Bota no automático aqui. Tá trampando aqui, pegando as paradinhas, né, mano? A gente tem que juntar. Vamos craftar uma árvore aqui. Beleza. Derrubamos a árvore. Estamos no limite aqui da linha. Não pode sair. Mais árvores. Quanto mais madeira, tá ligado? A gente consegue aumentar mais a casa e tal. E a gente vai tentar construir uma casa bem grande, tá ligado? Uma mansãozão bem top. E lembrando, família, 100 views, mano. A cada 100 views eu trago um vídeo novo pro canal. Então, toda vez que bater 100 views no vídeo, no último vídeo, a gente vai trazer uns de novo pro canal. Então, compartilha pra geral, mano. Vamos craftar aqui. Pegar as paradas, tudo bonitinho. Nível 3. Coloquei no modo automático, tá ligado? Porque é mais rápido. Ele já vai e pega o que realmente a gente precisa. E a gente não sofre tanto. O cara já sabe onde vai, tá ligado? Aí, ó. Já vai plantar aqui, ó. Passou reto. Vou dizer que eu quero é plantar, mano. Sem espaço livre. Agora, a gente precisa ir lá. Guardar essas paradas aqui na caixa. Sei não, hein. Vai encher a caixa, hein. Beleza. Vamos continuar agora aqui. Sorta o modo automático e bota ele pra rua novamente pra poder ele catar mais madeira, mais... suplementos aí pra gente continuar. Porque ele tá limpando toda a área também, né? Quando vai derrubar a árvore, limpa a área. Então, ajuda também a abrir espaço pra gente construir cada vez maior o nosso... nosso local aqui de esconderijo. Bom, família, é isso, mano. Eu vou deixar o bagulho ligado, tá ligado? Vou deixar ele aqui naquele jeito. Fazendo o corte das árvores aqui. Pegando todas as paradas. E vamos ver o que acontece. Beleza. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais, comentem. Inscreva o canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixe seu like. Compartilha este vídeo. É nóis. Tamo junto. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos que vamos, né, mano. Vamos deixar rolar aqui. É nóis. Tamo junto. Fui.